Olá, bom dia, eu sou Carla Batier, hoje é terça-feira, 7 de maio. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. Presidente assina decreto que regulamenta o uso de armas e munições no país. Governo prepara leilão para vender excedente do pré-sal. E venda direta ganha espaço e vem movimentando a economia brasileira. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro assina hoje decreto que regulamenta o uso de armas e munições no país. Vamos então ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda. Oi, Luciana, bom dia. Oi, Carla, bom dia pra você. É isso mesmo. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Esse novo decreto regulamenta a posse, o porte e a comercialização de armas de fogo, mas só para caçadores, atiradores esportivos e colecionadores. O evento vai ser aqui no Palácio do Planalto. E o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, disse que essa nova norma é resultado de estudos e discussões da Casa Civil com os Ministérios da Defesa, da Justiça e Segurança Pública. E, segundo ele, trata também da desburocratização, comercialização e importação de armas de fogo e munições. O decreto já havia sido anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro no início do mês passado. Lembrando que, em janeiro, numa das primeiras medidas do seu governo, o presidente Jair Bolsonaro flexibilizou a posse de armas no país. E hoje, agora a gente fala da agenda do presidente, ele participa da 11ª reunião do Conselho de Governo, recebe o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e também a procuradora-geral da República, Raquel Doge. E ontem, o presidente, cumprindo a promessa de visitar pelo menos um ministério por semana, esteve no Ministério da Economia. Ele ficou por lá por cerca de uma hora. E na saída dessa visita, o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a afirmar que a reforma da Previdência é o primeiro passo para ampliar a liberdade econômica. Vamos ver. O encontro do presidente Jair Bolsonaro no Ministério da Economia com o ministro Paulo Guedes e servidores da casa durou cerca de uma hora. Um momento descontraído e informal fora do Palácio do Planalto. A visita do presidente Jair Bolsonaro ao Ministério da Economia foi uma oportunidade para ele ouvir os servidores, responder a dúvidas e também para acompanhar o que vem sendo realizado pela equipe. O presidente já esteve no Ministério da Educação e disse que essas visitas aos ministérios vão ser frequentes. Essa vinda minha aqui com o Paulo Guedes, a semana retrasada, estive no Ministério da Educação, a semana que vem outro ministério e estaremos fazendo essa incursão por aqui para exatamente olhar os funcionários, os servidores, trocar uma ideia com eles, dar um estímulo, ouvir alguma coisa que porventura não estamos no rumo certo e o Brasil está aí. A nova Previdência e a recuperação da economia foram temas do encontro na sede do Ministério. O ministro Paulo Guedes destacou o que precisa ser feito para o Brasil retomar o crescimento, aprovar as reformas. Assim que aprovadas as reformas, o Brasil retoma o seu caminho de crescimento econômico sustentável. O Brasil está prisioneiro de uma armadilha de baixo crescimento e nós vamos escapar disso com as reformas. E falando em reformas, em especial a nova Previdência, hoje a Comissão Especial da Câmara faz a primeira reunião com todo o colegiado. Os deputados vão definir o cronograma das audiências públicas. Assunto para a nossa repórter Selma Dias. Oi Selma, e os deputados querem ouvir já o ministro Paulo Guedes amanhã, né? Bom dia. Oi Carla, bom dia a você e a todos. Sim, é isso mesmo. Olha, a ideia de ouvir o ministro já amanhã na primeira audiência pública foi do presidente da Comissão Especial, o deputado Marcelo Ramos, encabeçado aí pelo líder do governo no Congresso, o deputado-major Vitor Hugo. O relator da proposta, o deputado Samuel Moreira, confirmou a ida de alguém do governo nessa audiência pública, mas ainda deu como incerta a presença do ministro. Guedes faria ali aqueles primeiros esclarecimentos sobre a proposta e a presença dele sinalizaria positivamente para a articulação, que é essa conversa constante aí entre o executivo e também entre o legislativo. Tudo isso vai ser definido amanhã à tarde, na primeira reunião da Comissão Especial, que vai definir primeiro o cronograma de trabalho e depois iniciar a votação dos requerimentos com sugestões de nomes que vão participar dessas audiências no mês de maio. E aí, Carla, o seguinte, olha, o relator Samuel Moreira disse que quer conversar com todos os parlamentares, ele ainda não fixou uma data para a apresentação do parecer, deve fazer isso quando tiver todos os dados lá em mente, mas já adiantou que a proposta não pode ser desidratada. Vamos ouvi-lo. Não há direitos garantidos sem orçamento. E previdência é um direito das pessoas. Então, nós precisamos ter um orçamento. Então, desidratar não é o ideal. Nós precisamos ter um orçamento da previdência. A previdência tem um déficit. Nós não temos a pretensão de corrigi-lo com essa PEC e com este relatório. Mas nós temos uma expectativa de poder ter um bom orçamento que melhore as condições do orçamento do governo federal como um todo. para criar condições de garantir a previdência daqueles que já estão no sistema e dos jovens para o futuro. Porque hoje a previdência está quebrada, todos vocês sabem. O governo prepara a realização de um leilão do excedente da produção de petróleo do pré-sal na Bacia de Santos. Ontem, os ministros da Economia, Paulo Guedes, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque, se encontraram com o presidente do Tribunal de Contas da União. O TCU precisa dar o aval para que o leilão aconteça. O repórter Marcelo Castilho explica melhor essa história para a gente. Vamos então ao Rio de Janeiro. Oi, Marcelo, bom dia para você. Oi, Carla, bom dia para você. Bom dia a todos. Ontem, os ministros entregaram os estudos da revisão do contrato e do leilão do excedente da sessão onerosa, ou seja, do excesso da produção de petróleo do pré-sal na Bacia de Santos. Ao longo dos anos, volumes maiores de reservas na região foram encontrados. E o governo decidiu leiloar esse excedente. A data do leilão foi marcada para o dia 28 de outubro. Criada em 2010, a operação da sessão onerosa trata de blocos cedidos pela União a Petrobras para exercer o direito de atividades de exploração e produção em áreas do pré-sal, limitadas ao volume máximo de 5 bilhões de barris de petróleo e gás natural. A Petrobras, por sua vez, tem que manifestar o direito de preferência até o dia 17 de maio próximo e dizer quais são as áreas que são de seu interesse entre as que serão leiloadas. O leilão pode ser o maior do mundo no setor de petróleo e gás já realizado. E para acontecer, depende do aval do TCU. O ministro Bento Albuquerque afirmou que o governo agora vai aguardar a decisão. Vamos ouvir o que ele disse. Entregamos o documento aqui para avaliação do Tribunal de Contas da União. Agora tem vários passos. O Tribunal de Contas da União tem o seu próprio ritmo. Ele vai cumprir isso dentro das normas dele. Nós vamos aguardar e vamos estar à disposição também do Tribunal de Contas da União para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários. Nós precisamos do aval do Tribunal de Contas da União. E vamos aguardar esse aval para que continuamos nesse processo de realização do leilão. Você sabe o que é venda direta? Pois é, esse segmento vem ganhando espaço na economia brasileira. Quem está por dentro do assunto é o repórter Ricardo Ferraz. Vamos então até São Paulo conversar com ele. Oi, Ricardo, bom dia para você. Onde é que você está? Bom dia, Carla. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Eu estou no segundo congresso da Associação das Empresas Brasileiras de Venda Direta. Aquelas empresas que não têm uma loja física e que acabam comercializando os seus produtos com o auxílio de representantes comerciais. Todo mundo conhece alguma. As mais conhecidas são aquelas empresas de cosméticos. Mas há também empresas do setor de suplementos alimentares, para quem quer fazer regime, até mesmo de produtos de limpeza. Em tempos de desemprego, viu, Carla, a venda direta tem sido uma boa alternativa para a geração de renda para muita gente. Já para as empresas, a principal vantagem é um relacionamento mais próximo com o seu consumidor, como mostra a reportagem de Priscila Kersh. Michelle queria passar mais tempo com a filha. Trabalhar em casa revendendo cosméticos exigiu dedicação e organização, mas rendeu frutos. Você começa a ler mais, estudar mais, ter contato com pessoas, com profissionais que têm resultado. E aí você também começa a crescer como pessoa. Diva era representante de cosméticos quando tinha uma loja multimarcas. Depois que fechou as portas, passou a vender os produtos pelas conhecidas revistinhas. E hoje lidera um grupo de mais de 200 vendedoras. Ajudar o companheiro, que os filhos estudam em uma escola melhor, sair às vezes de um aluguel, pagar uma prestação de um carro. Enfim, elas começam a sonhar. Muita gente começa revendendo produtos como a Diva. Hoje, 4 milhões e 100 mil pessoas trabalham com vendas diretas no Brasil. O setor movimentou mais de 45 bilhões de reais em 2017. Plano B, para a maioria das pessoas, a venda direta é um trabalho autônomo e informal. Para as marcas, a ausência de vínculos contratuais torna os vendedores uma opção mais barata que a abertura de lojas próprias ou mesmo franquias. São marcas tradicionalmente de varejo que acabam recorrendo à venda direta como um canal a mais de distribuição para alavancar suas vendas e chegar a regiões e lugares que não chegariam com o varejo normal. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Vamos então ao mapa, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, a gente tem em Manaus e Cuiabá pancadas de chuva. Em Salvador, pode chover. Em Vitória, o céu está parcialmente nublado. E em Porto Alegre, o tempo está nublado e com possibilidade de chuva. E agora vamos às temperaturas mínimas e máximas. Aqui em Brasília, mínima de 18, máxima de 28 graus, 13% de possibilidade de chuva. Rio de Janeiro, mínima de 20, máxima de 32 graus, 90% de possibilidade de chuva. E em Palmas, nós temos mínima de 23 e máxima de 34 graus, possibilidade de 5% de chuva. Ou seja, lá vai fazer muito calor. Missão cumprida. Os bombeiros da Força Nacional de Segurança Pública, que estavam em Moçambique por causa do ciclone IDAI, estão retornando ao Brasil. Os 20 bombeiros que participavam da Missão Humanitária Brasileira em Moçambique, retornam ao Brasil nesta terça-feira. E antes de ir embora, receberam o carinho e agradecimento da população moçambicana. Equipes brasileiras começaram a atuar no país há um mês em apoio às vítimas do ciclone IDAI, que deixou mais de 800 mortos e destruiu várias regiões africanas, sobretudo em Moçambique, onde atingiu quase 2 milhões de pessoas. E olha, a ajuda humanitária brasileira continua em Moçambique. O contingente da Força Nacional de Segurança Pública, que se encontra na cidade de Beira e nas regiões atingidas pelo ciclone Kênese, teve a sua permanência prorrogada até o dia 7 de junho. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União. E o Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. Eu volto amanhã às 9h45. Tchau. Legenda Adriana Zanotto